Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 7 de março, e esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Globo, corrida por mercado de carros híbridos e elétricos, atrai 117 bilhões até 2030 no Brasil. No Jornal Gaúcho, Correio do Povo, Receita Federal sobe o valor de quem é obrigado a declarar imposto de renda. No Jornal Zero Hora, Receita divulga as regras do imposto de renda. Envio da declaração começa já dia 15 de março. Agora os destaques dos jornais da Bahia. A capa do jornal à tarde aborda economia. Salvador terá voo direto para o Chile. No Jornal Correio, facção ordena roubos até imposto de gasolina para cobrar pedágio. Na tribuna da Bahia, de virada, Bahia e Vitória mostram raça e esquentam o Bavi. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, secretário de Justiça apresenta o programa Bahia pela Paz aos deputados baianos. Uma volta pelo mundo, agora trazendo as principais notícias internacionais nesta quinta-feira, 7 de março. Para começar com o jornal norte-americano The Wall Street Journal. Biden e Trump, um confronto familiar em uma eleição sem precedentes. No britânico The Guardian, China, ministro das Relações Exteriores, promete aprofundar laços com a Rússia e critica a obsessão dos Estados Unidos em suprimir Pequim. No espanhol El País, líderes indígenas do Brasil pedem apoio a Pedro Sanchez para proteger suas terras e o meio ambiente. E no argentino, Clarim, falta de suporte. Pacto promovido por Milley é complicado. No Congresso, não há votos para reverter o imposto de renda. Hora da previsão do tempo para esta quinta-feira em Salvador e em outras cidades baianas. Para começar no oeste do estado, com Luiz Eduardo Magalhães. Hoje o dia será de sol, com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 21, máxima de 32 graus. Em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 19, máxima de 32 graus. Salvador, capital da Bahia, terá uma quinta de sol, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. E agora pela manhã, muitas nuvens. Mínima de 25, máxima de 31 graus. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima quinta. A gente se vê amanhã, tá bom? Até lá!